Música Vamos ao número 34 na pista Rodrigo Leuze e Moraes Sarmento, Minas Gerais em pista de trás Calvorado J. Mena, é também um bom conjunto ao título dessa prova Música 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 52 segundos, 31 centésimos 5, 2, 3, 1, ficando com a segunda posição na competição Repare o tempo de Bruce Klimber 5, 2, 2, 0, por 11 centésimos De segunda não tínhamos um Música 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 Música